rapaziada vambora em aqui mas eu vou proteger a porque eu sou muito bom tá tô avisando aqui eu protege a porque eu sou bom é bom é bom pra caramba gente aqui é eu sou pro player tá então vocês fica tranquilo que eu vou terminar tá Thiago foi de que nem sei se ele é retado nesse personagem dele também prepara aí gente eu não vou cara o cara ficou bravo lá se viu Spike no chão bebe bebê bebê tem alguém ali no chão de resta um ínimo nossa deu nem para eles verem como que mais é bom beleza rapaziada de boa bora de novo economizar dinheiro né de novo gente vamos lá e aí jobs rabiscão beleza George e aí George gente tá tá igual eu e o martins não dá atenção é verdade é Spike no chão de não caraca nossa essa e de pistola não é bom não hein não de pistola não gente tá fazendo daqui mas quase que eu não tava de fuzil velho é eu também tô desse vai lá diz diz achou um anjo sua tática espalhada boa boa cara já mataram quatro menor de novo o cara aqui é bonzinho hein eles estão usando a nossa taxa lá mas é os caras bolsas vai 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 eu vou de sniper né poxa você colocou estranho não foi ele nossa que bala rapaz o inimigo a subiu subiu e aí 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 tem B tem B dois B estão plantando B Spike plantada e aí e aí e aí e resta um ínimo mano eu vou botar aqui por causa do show vai último jogador viva porra moleque chama na ignorância eu sou para a presa incrível treinamos para isso ó só bora que água matou ninguém cara entra e eu vou vazando melhor eles tentaram outra coisa oi tu puta inimigo abatido seis de cura na moralzinha pir Jones dead no chão prontos spike plantada E aí E aí E aí resta um inimigo último jogador Ah fui bem mano porra nossa senhora é doido rapaz aonde eles vão dessa vez acelerar o e aí não tem nem nada e aí 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 e e aí e aí e aí e aí e aí subiu subiu ultimo jogador boa que isso não sei foi palhaçada agora em meu conselho não toma tiro mas é uma loucura que eu vou tentar passar então né tá esperando já a hora mano tem b vou para b eu vou para b também o choque seu irmão chora em inglês também não só perguntando se ele chora em português ou em inglês resta um inimigo cadê 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 nossa que bala em que isso rapaz e isso tá bom de novo em que bala nossa costinha é o máximo que ela chega ixi até nem como cara deixa o mvp comigo bora nessa eu já sei que aquele cara vai vir por aqui então vou por aqui ó vou ficar sozinha eu tenho medo choque tem um cara que sempre vai por cima então aqui então aqui já passou já vai a câmera destruída o bora lá time meu nossa rapaz que bala olha só ele estava de 12 também é ele já veio papel vai lá já no chão bem o pai que bem vai que b faleceu teve nem como tá obrigado nossa 12 é bom o que é fácil falando baixão irmão tá muito baixo tá baixo mesmo abaixo abaixo que ele é eu acho que eles vão desistir não existe fuga tem que me autorizar cara ai papai apaixonei tá faleci cara nossa vai chá 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 faleci cara então a lá também o último jogador então a última e pronto deve ter aí também tá cheio deixa os caras ficar feliz também né eu com um mexeu com geral eu vou aqui por aqui que eu sei que eles vão por lá né uma dúvida de vocês deve jogar mais jogo de tiro que eu quando a minha sensibilidade tá mais alta é mais difícil de segurar o recall das armas né eu acho que não tá ligado eu acho que não acho que acho que é mais fácil para voltar né é mais fácil para controlar a mira na sensibilidade alta entendi pode crer porque essa mira só que ela com mais facilidade eu não consigo jogar de vandal nem fodendo nesse não sei porque eu tô acostumado a jogar de acá tem choque tem tem na esquerda na esquerda na esquerda tem não eu vi certeza certeza não tem ninguém aqui e rapaz é então peraí mano oi 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 já tem eu pela essa um inimigo e sai tudo no chão daqui por sobre av solta subscription nohr car Lula Ab Tracy só tá dando amigável e eu hein é nenhuma vai eu tenho ela habilidade dela aí ó eu uso ela vai me ter uma rezada desse cara eu chego ao margar a pena entregue isso é uma palhaça de dizer todo mundo sem dinheiro é melhor que eu ganho por acaso o passezinho dessa temporada tem altas armas da hora e manda o que é o mesmo e aí 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 o caralho o cara levou dois ele atira parado rap só que você é certo ele sabe que você tá aí vai no chão B não vai não tá cara não deixa ele tentar entrar não precisa roxar não aí tem acima aí quando é preciso precisar roxar não gente deixa ele tentar entrar mas tem que defender agora você tem que tentar agora vamos lá em porque a gente não se abraça e pronto tem que tirar de anis vou colocar um bagulho aqui que vai animar você vai vai eu ganhar vai alguém B vai alguém B tenta entrar no ver o ver o ver o ver o ver vai bem fica tirando lá aí nós que tá não entendeu 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 não só visão para os outros pessoal aqui ó não não entra tá espera um pouquinho aí eu tá espero um pouquinho é o amigo espera o amigo é vocês tem que me seguir eu sou o líder aqui tá eu que manda tá da cara não então espera deixa o outro ir lá tira lá deixa eu mostrar como se faz você aprendeu falar cedo não fala tu fala tu fala toda uma não tira lá a não chega já foi já aí vai 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 costa vai costa tá que no chão nós deu mole todo mundo aí também ninguém olha pra trás Acharam meu fio Pronta aí, quem tem que plantar a planta A Spike tá no chão Aí, ó A ideia foi boa A ideia foi boa, mas não, deu mole Só tenta segurar agora, só segura Tá vindo só à frente aí, choque, ó O outro ele tá com... Fica aí, choque Tem aí, ó, na esquerda também Tem em cima também Aí tem choque Você viu como você atira na cabeça do cara A bala não vai na cabeça do cara? Só segura Até em cima, choque Não, cara Aí, Thiago, o cara aí, Thiago Nossa, cara, tá de doze, tá de doze, tá de doze Nossa Essa doze é um tiro, véi Caraca Qual que é o comando de copiar a mira mesmo? Copiar a mira Eu vou brilhar mais que o Jad de antes deles Ah, véi, eu não lembro Vai, vai, vai Também não sei não, também não, véi Tô vazando Eu vou B de novo lá, fazer o fake Vai, vai lá Só segurar mais, confio É, segura mais tempo aí Não tem paciência não, cara Tem paciência não Pega, ô, pega a... Ô, Thiago, dá pra ele aí, a Spike, ó Que ele vai correndo pra não tá Já foi Me dá aí, me dá aí Tem gente aqui, tem gente Já viu que o nó tá aqui Tô vazando Tô vazando Nossa, ela tá de doze no mesmo canto Ela tá de doze no mesmo canto Tá no mesmo cantinho, de doze Caralho, machu Que vergonha Direita, direita Nossa, a arma acabou bala Calma aí, nós tá dando mole em alguma coisa Calma aí, nós tá perdendo alguma... Vazando daqui Deixa que eu vou no B Não, bora gerar o B agora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega a Spike, pega lá Vem geral, mano, vem geral aqui Não vai colar não, mano Vem geral pra B Porque a gente tava trocando um tire aqui e pra lá Agora você vai trocar um tire e vai vir pra que eles vão saber Melhor você vir pra cá Vazando daqui Vai não, Zé Vai não, vai não A Dizzy tá no ar Recarregando Na esquerda Seja curto Vai, vai, vai Recarregando Que isso Que isso, cara Muito ruim essas armas aqui Vem, passou, passou Passou que não tira Vazando daqui Pronto Matou? Matei Em cima, em cima Em cima, em cima Vai ter que... Aí, tá próximo Jogador Gastam 30 segundos Nossa, velho Isso, garoto Ah, eu tô aqui, né, cara Esqueci o dia Vocês podem ficar vivos Faz favor Eu odeio fazer amigos Não tem gela Tô vazando Falei da cor É que eu tô plantando Vai, vai, vai É, pô Pega Spike lá Pra você plantar Você tem que plantar Você é o único personagem Que ele corre Vai, vai, vai Vou meio Recarregando Bora fazer acontecer Vou meio Tô vazando daqui Inimigo A Te peguei Alguém voltará Vem você se esguidar Inimigo B Chora que passa Resta um inimigo Te bora, nós Pranta, prata Só a planta Ela tá dando Onde estão escondidos? Vai, que plantada Não deve tá por assim Tô vazando Matou ainda Achou Tá, vai ficar Tava porra nenhuma Faz o trampo Depois fica suave Bora Ih, olá, tá ligado Tava muito lá, mano Dei mó volta Caraca, matei só 19 Nessa partida No outro eu matei 35 Vai, vai, vai Isso é o bichão mesmo, hein, João Ah, eu sou própria, né, cara Eu jogo profissionalmente Cheguei um vítima do por mês Caralho, é isso Por aqui Tô vazando Inimigo do ar Onde não Vai, vai, vai Porque tem que marcar a marca Não, pronta aí, não Pronta sempre aberta Aqui, ó Aqui, ó Isso Porque se a gente estiver lá em cima O cara tentar desarmar A gente consegue matar Caraca, me acertou Calma Nossa, levei dois ali no ruchadão, viu Céu, cara, hein Vai, vai, vai Vai, vai, vai Correu Nossa Não Não morre, não Vai, vai Sai Nossa, ela tava muito meada, louco Tava mesmo, tava mesmo Sabe que é muito? Mano, eu dei um ruchadão ali Eu levei dois Essa dois é muito boa, mano Bora, B, rapaz Não, eu vou Não, eu vou A, mano Vai A, vai, vai Fiz B E eu A Aqui Ítalo, Ítalo Tá chamando aí, irmão Não, eu vou ficar com essa arma aqui, ó É melhor Capa quente É, da onde você tem skin? Desde enquanto você tem skin Não tô entendendo Mandando shifter Boa Até o fresh O fresh tá aqui É, nem um É o fresh Vai plantado Última de pro Vai, vai, vai Vai esperto Que é essa cor Bora Vai, mano Tá aqui Tô vazando Sem chance Tá achando o que, rapaz? Ah, tá vindo brincadeira, maluco Ainda não Bora Ela tá bolada comigo Ela que tá levando o time do lado de lá, mano Matou 28 Tá mesmo Matou 28, rapaz Tô vazando Vai, vai, vai Olha isso Olha a velocidade Ó, toma aqui, toma aqui Toma aqui, ó Vazando daqui Não, não dá, não Não dá, não Eu vou, vou dar Vou matar Então me devolve Partiu Vazando daqui Também vou dar ruxadão Peguei a spike Taco C, esse vira Não existe fuga Não, o cara já me viu, mano Ali, tem um aqui em cima Bora lá, time Tem uma escondida Ô, Zé Aqui na direita Clarão Costa, costa aí, aí Costa de quem? Costa de quem, cara? Ah, devia ter tacado o bichinho azul Que tá É Jorge Tá com cê, mano Tá com cê Cê que tem que plantar aí, doido Bora segure Tá na minha esquerda Rapaz, mas é bom mesmo, hein Ah, Zé da manga Match point Vamos combinar Ele tem uma mesa Vamos, bora ganhar Ai, ai Aqui Tô vazando Vai, vai, vai Vazando daqui Olha aí Mano, é muito rápido Isso aí é uma Manandrage Tô vazando Tô vazando Vazando daqui Nossa, a Neon já tava ali na minha espera, mano Ai, tô puta A Neon A Neon já tava me esperando Tô entendendo o que tá acontecendo Tô roubando minha vida Tem em cima, a Neon tá em cima aí na direita Aqui? Vai pra ele Já saí ele já Eles vão vir, tá? Prepare Vem que não fica piso ainda Uma bola de Odinho Apelão, hein Tá lá? Achou? Resta um inimigo Boa, Tiaguinho Tiaguinho apelão Tá aqui Tá comigo Ganhamos, rapaz Ah, ganhamos, rapaz Ganhamos, rapaz Nossa, do ch** Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri